Do capítulo, a humanidade é inteiramente espiritualizada. Diálogo Essa ideia de que o reino divino está aqui e o ser humano não o aceita me parece muito exata. Mas o paraíso também está no interior de cada ser humano e ele também não o aceita. Estou mostrando que o homem não poderia deixar de ser, se não um ser espiritual, como ele é, sendo esse motivo de não se sentir bem ao querer fugir dessa condição. Outro diálogo Doutor Kep, qual é a proposta da psicoterapia? O que o senhor acha? É a de melhorar? Ou é para a pessoa parar de estragar e aceitar a maravilha de sua existência? Geralmente, o que o ser humano pretende realizar é no sentido de evitar o bem que possui por causa de sua inveja alucinante. Outro diálogo Por que será que, às vezes, caiu em profunda depressão? Qual é a sua ideia? Tenho a impressão de que abandono todo o bem-estar que sinto por causa de pensamentos malévolos. Ou, seus pensamentos malévolos advêm, quando vira às costas, a própria existência que é espiritual. A doença, neurose, psicose e males físicos só existem porque o ser humano não quer aceitar que é espiritualizado em todos os pontos de sua existência. Assim sendo, cai na angústia e sofrimento por causa dessa luta inglória ao negar sua estrutura. Página 92 do livro O Reino Divino Do doutor Norberto Kep Do doutor Norberto Kep